Eu não pegaria RTX 3050 no momento não, mas não entrou no preço dela ainda não, cara. Eu acho que tinha que ser um pouco mais barato, tinha que ser mil reais ali. Mais forte, muito mais forte, longevidade monstra, nova da AMD, vale a pena, né? E mais barata. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade. E pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Eu não pegaria RTX 3050 no momento não. Não devido a uma placa que seja uma placa ruim. Placa top. Mas eu não pegaria porque o preço que ela tá custando hoje, a gente consegue pegar placas maiores. Não precisa nem ser a AMD, não. Não precisa nem ser a AMD, não. Você com o investimentinho ali um pouquinho maior, você já pega placas maiores. 16 GB de RAM. Equilibrado tá, meu queridão. PCzão pro Full HD. Mas aí que tá, né? Como eu te falei. Eu não pegaria aí a 3050. Por exemplo, aqui, ó, RTX 3050. 1350, aqui tá até um preço um pouco abaixo do que eu venho ver. Ó, 1499. 1399 na Kabum. Botar 1350. Muito mais frete. Vamos botar 1400 reais. Ó, primeiro, né? Ó, ó, deixa eu te mostrar aqui a força da 3050, ó. GPU Database, 3050. Verdinha no Full HD. Verdinha no... É, laranja no Quad. Então é uma plaquinha aqui equivalente às atuais aqui. Praticamente uma 1660 Super. Praticamente uma 1660 Super, né? Aí a gente tem aqui, ó, 2060. Você encontra até 2060 hoje ainda. Próximo de mil reais da China, né? Vendido aqui no Brasil, do AliExpress, melhor dizer. Melhor dizendo, do AliExpress já em estoque brasileiro. Mas eu pegaria ou a 6600. Na verdade é a 2060 Super. Ou a 6600, que é, ó, 26% mais. Olha lá, ó. 1300. Vou botar 1300. E a gente aqui, ó, no Telegram. Deixa eu botando aqui, ó, 6600 pra gente achar o último preço. Se você bater no meu Telegram aqui 3050, vai ser muito difícil tu achar uma recente. Porque eu não compartilho, porque eu não compartilho dessa ideia, entendeu? Então eu não compartilho com meus seguidores, meus inscritos aqui. Agora a 1660, por exemplo, ó, compartilhamos hoje. 1660 não, 6600. RX 6600. Uma oportunidade aqui da Terra de 1199, tá vendo? Mais forte. Muito mais forte. Longevidade monstra. Nova da AMD, vale a pena, né? E mais barata. Vamos ver a 3060. 3060 tem saída aí, ó, aí. 1500, eu ia falar 3060, tem alguns modelos aí, sempre 1500. Vou fazer uma continha básica aqui pra você, ó. 1560, beleza? 1560. Vamos botar ali os 1400? 1400, um preço médio aí de 3050. Beleza? Ó, 1560 divididos por 1400. 11% de diferença. 11.4, é. 11.4. Cara, vai engolir aqui, ó. 35% mais performance. 35% mais performance e 11% no preço. Não dá, não dá pra indicar. 35, mas ainda não entrou no preço dela. Não sei se vai entrar, não. Tem umas plaques que ficam ruim de entrar, né? Mas não entrou no preço dela ainda, não, cara. Eu acho que tinha que ser um pouco mais barato. Tinha que ser mil reais ali. Mil reais pra valer a pena. Só que aí tem essas merda aí de 16,50. Não sei se é por isso que não entra, enfim. Oh, this you crazy mother... Outro 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 Outro